Oi galera, eu sou o professor Silas Magias, estou no vídeo junto com a Tatiana e a irmã Natalha da Companhia de Dança Tatiana's Ballet para convidar você que ainda não conhece a nova modalidade Ritmo Fit vem fazer parte com a gente, vem falar o como eu mexer e a calorinha para queimar estou te esperando aqui toda segunda e quarta das 6h30 às 7h30 da noite vem vem que tem promoção esse mês, vai ser fogo, é tudo nosso e a vida é sua Incação 91-40003 liga e contrate Liga 10, a tira que se tornou no campo da linha de resolução do dia que troca, dista de gravato praia Liga 10, o tira que se tornou no campo da linha de resolução do campo da viva E aí 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 Se inscreva no canal. E aí